E deixe o seu amor da sua vida mais uma vez Não deixe o seu orgulho ser maior que o nosso amor Que o nosso amor Quando eu te ligar, não vá recusar, não deixe chamar até cair Pois a pulsação do meu coração é o seu amor Não me deixe morrer, atende aí beber Não me deixe morrer, atende aí beber Quando eu te ligar, não vá recusar, não deixe chamar até cair